Olá pessoal, nesse vídeo devido ao momento em que o planeta está vivendo sobre o coronavírus eu resolvi gravar um vídeo dedilhando a música Fogão de Lenha música que é sucesso com Chitãozinho e Chororó e eu fiz um dedilhado bem básico, bem simples se você quiser aprender é só você ir parando o vídeo também eu acredito que da maneira que eu deixei gravado aí vai ter como vocês tirar essa letra no violão de uma maneira simples, mas feita de coração devido ao momento em que o planeta está vivendo peço a vocês que se cuidem, use máscara, se caso sair de casa, higienize as mãos usei álcool gel 70, tá? e espero que vocês gostem valeu pessoal, curta o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe veja o vídeo e aí e aí Se inscreva no canal E é isso Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe Valeu pessoal, se cuidem e até a próxima